A apresentação da Leandro esta feira, resta saber o que o jurado viu, qual foi a opinião da comissão de julgadores e do técnico da escola. Tem isso também, né, Rô, porque a gente tem uma visão, mas os jurados é que dão ali a nossa técnica, né? Exatamente, a escola de Samba, a Mocidade Alegre, em 2003, ela teve um carnaval, como uma sabatina. No ano passado, no especial da Bolsa Real, perdeu um fone de rede, foi tentado, uma coisa mínima, que define uma posição hoje no carnaval de São Paulo, no especial do acesso. Olha que linda essa facadinha, que tinha um carnaval ególico. 10h52. 11h54.